. 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 Tá? Esse é o seu Luiz, rapaz Ó A coleira dele é briguenta também, rapaz É esse aí, seu Luiz Filhotinho Top É o pardo, hein, galera O pardo solta aí, ó É o filhotinho do seu Luiz E ela vai de novo, hein Falou, seu Luiz É isso aí, rapaziada É nóis Puxadinha aí do seu Luiz Peguei no fraco aqui, ó Dando uma folgueda na coleira Ó Ó o filhotinho, velho Só no treino Ó 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